Quando eu digo pra você que uma mulher, quando está ao lado do seu marido, ela abençoa a união e ajuda a crescer, realmente ajuda. Mas quando a mulher quer lascar um homem, rapaz, vai por mim. A coisa é tenebrosa. Salve, salve, rapaziada. Belezinha com vocês? André Carpano na área. Inscrito maroto, além de chegar com a voadora de dois pés no peito do like logo no começo do vídeo, também tem o sininho ativado para receber todas as notificações. E você que ama conteúdo de política a qual eu postava nesse bendito canal e parei agora, me acompanhe no meu canal secundário. Por lá você vai encontrar aqueles vídeos curtinhos, bombásticos. Beleza? Bom, começando um novo vídeo sobre polêmicas do meio gospel, e também no final acho que eu vou falar um pouquinho de política, caso o tempo não seja muito tomado na explicação desse. Vamos à forte polêmica, aliás, uma atualização da polêmica do caso Bianca Toledo e Felipe Raiderich, com base no que ele concedeu em uma entrevista ao SBT nesse fim de semana. Bom, todo mundo sabe que algumas pessoas, quer queira ou não, acabam se deparando com algumas coisas da vida que nós podemos compará-las a alguns exemplos bíblicos. Nesse caso aqui, não que eu queira passar a mão na cabeça do Felipe Raiderich, e muito menos ser defensor da Bianca Toledo. Mas, pelo que tudo indica, possivelmente, olha, preste bem atenção em minhas palavras, possivelmente, Felipe Raiderich é uma pessoa, sim, que a sua vida parece muito com José no Egito. Olha os detalhes. Na entrevista, o pastor Felipe Raiderich narrou os momentos de tensão e terror que viveu durante a internação forçada em um manicômio. A chantagem a qual sofreu da sua ex-mulher e o período que passou na cadeia, onde ele afirma ter vivido uma experiência que o fez crer que Deus não havia desamparado. Lembra do que eu falei no começo do vídeo, quando uma mulher está do lado do cara pra ajudá-lo e ela se une a ele com o propósito de serem uma só carne e estar junto, ser a costela dele, realmente a coisa anda. Mas, quando a mulher quer derrubar um homem, rapaz, por mais inacreditível que seja, a mulher consegue ser, digamos que, muito convincente em seus argumentos. No dia 12 de junho de 2016, dia dos namorados, a qual é o aniversário dela também, nós estávamos felizes na igreja, a qual eu era pastor-presidente. Fazendo apresentação de crianças, com o meu enteado junto, no meu braço, como sempre fazia, fazendo então a santa ceia no culto, uma coisa normal, isso num domingo. Na terça-feira, ela chegou e disse, olha, estou saindo de casa, estou indo para um hotel, porque você é gay e você é um pedófilo, você é um adorador de satanás, um satanista. E no dia seguinte, eu já acordei num hospital, e do hospital fui levado para uma clínica psiquiátrica e mantido em cárcere privado, dopado, amarrado e torturado por oito dias. Mas peraí que o negócio não parou e não acabou por aí, e parece que algumas coisas vão de desencontro aí com os fatos que foram narrados por Bianca Toledo. Depois, se você quiser, eu posso fazer um vídeo explicando mais um pouco a fundo esse assunto, e dando alguns pareceres, e contando a versão dele e a versão dela, e colocando tete a tete cada uma delas. Mas vamos continuar aqui. Felipe Raiderich conta que após oito dias mantido dopado na clínica, ele recebeu uma visita de Bianca Toledo, acompanhada de um advogado e outro pastor, e recebeu então uma oferta. Eles estavam juntos, tentando me obrigar a assinar uma anulação do casamento, dizendo que abria mão de todos os bens que eu declarava celibatório. Celibatório são os padres, que não tem nenhum apetite sexual, ou não fazem sexo pelo chamado. Eu abri a mão de tudo, e pedi a anulação do casamento justamente por a gente nunca ter feito sexo, contou o pastor. Sabe o que eu respondi naquele momento? Cara, que loucura. Eu sou apaixonado por essa mulher. Isso é impossível. A gente quase todo mês ia fazer exames, porque a primeira gravidez dela foi tão problemática, que a gente ficava com medo que ela engravidasse de novo. E eles falaram, não. Ou você aceita isso, ou a gente vai te acusar de estupro de vulnerável. E eu falei, não vai acontecer, porque não vou assinar, não vou abrir mão dessa mulher, não vou abrir mão dessa família. Eu vou orar por isso. Eu não sabia que dali, então, eles iam para uma delegacia e dar parte contra mim. O pior de tudo, depois desse período de oito dias em uma clínica psiquiátrica, ele passou um período, digamos que, pior ainda, pois que ele foi levado para... É, o xadrez. Com a prisão decretada, Felipe passou sete dias na cadeia, onde foi espancado, mas também diz ter vivido uma experiência inexplicável. Me espancaram quando cheguei lá, simplesmente porque eu não sabia o número do artigo que estava sendo preso. E eu não fazia ideia. E falei, eu acho que porque me acusaram de ter feito besteira. Eles queriam o número do código penal, e eu não sabia que era 217. Fui espancado por causa disso. Ali dentro, uma segunda coisa me aconteceu. Foram tentar me filiar a uma facção criminosa. Eu consegui resistir e fui chamado de neutro lá dentro. Aí o carcereiro me jogou numa cela com outros presos e disse, Fiquem à vontade. Apesar de tudo, o pastor quer apenas sentir o gosto da liberdade novamente. E ele diz, Eu perdi 25 quilos. Eu perdi tudo. Um grupo de pastores fez um baixo assinado, pedindo para que eu nunca mais pisasse em uma igreja. Eu passei a vida inteira ensinando a Bíblia. Eu abri uma igreja. E de repente, um grupo de pastores por causa dela disseram, Você é uma vergonha para o Evangelho. Quando a chuva parar de cair aqui no Rio de Janeiro, Eu quero andar pela rua sem disfarce, com a cabeça erguida. É a coisa que eu mais quero, porque meu nome já está limpo. Brother, e aí? O que você acha? Realmente, ele está com o nome limpo? Ele não tem culpa no cartório? E tudo não passou de uma farsa da cantora e pastora gospel, Bianca Toledo, Para tomar todos os bens de Felipe Raiderich? Será? Porventura, essa mulher tinha algum interesse na fortuna, ou na herança, Ou nos bens a qual Felipe Raiderich possuía? Você acha que é normal uma pessoa que separou do seu marido Chegar na internet e falar aquele monte de coisa E logo em seguida, em poucos meses, já arrumar um outro marido E se desligar desse, mesmo ele não querendo assinar o divórcio? É uma coisa complicada, não é? Mas deixa a sua opinião sobre esse assunto. Você sabia que você pode resgatar uma bolada de impostos Que os governos corruptos cobraram ilegalmente de você nos últimos anos? Essa informação sempre foi escondida de você, Mas é um direito previsto em lei, basta solicitar da forma correta. Clique no link na descrição do vídeo e veja o passo a passo para receber essa bolada. Mas corre, pois os políticos já estão tentando tirar o seu direito. Meu brother, agora mudando um pouquinho de assunto, E eu sei que você leu o título do vídeo e deve estar imaginando já sobre o que eu vou falar agora. Vamos a uma questão um tanto polêmica que está sendo divulgada nas redes sociais, Na mídia e em muitos sites de notícia. Que assim, é uma história que não está sendo muito bem contada. Bom, todo mundo sabe muito bem de Corsat Salteado, Que o Estadão, o Foicebook e também o Foice de São Paulo, Trabalham em harmonia com a Globo. O que a Globo dita, eles fazem assim sem nenhum questionamento, E eles gostam também de torcer muito as informações. Isso não é novidade para seu ninguém. Pois bem, alguns sites de notícias do meio gospel receberam uma notícia aí de que o bispo Edir Macedo Teria recebido um passaporte diplomático de nada menos o presidente Jair Bolsonaro. E olha, essa informação não procede. Quem acompanha o trabalho no canal André Carpano sabe muito bem Que eu assim, não sou um fã do Edir Macedo. Já fiz alguns vídeos criticando ele, já falei muita coisa sobre ele. Mas cabe ressaltar aqui, que mesmo sendo sujeito a erros como esse site cometeu, O canal André Carpano procura trazer a verdade, as fontes verdadeiras, E mostrar aqui a situação como realmente ela é. Sem querer citar o nome de site nem nada disso, Eu vou ler uns negocinhos aqui para vocês, Aí vocês vão compreender o que eu estou falando. O dono da Record e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Que atuam na linha de frente na defesa de interesses de Jair Bolsonaro do PSL, Desde a campanha, o bispo Edir Macedo, Junto da sua mulher Esther Eunice Rangel Bezerra, Foram agraciados na última sexta-feira, Com passaportes diplomáticos concedidos pelo governo brasileiro. Bom, você está vendo isso daí, né? Eu não vou divulgar o nome do site aqui, Porque eu sei que pode ter sido um equívoco e tudo mais, Pegou a notícia que saiu lá nos cabalá da Globo, Esses negócios aí, e jogou do jeito que veio sem pesquisar. Porém, vamos agora a um outro site que também é religioso, Mas mostra realmente como é a notícia. O Itamaraty renovou o passaporte diplomático do bispo Edir Macedo, Líder da Igreja Universal do Reino de Deus, E também de sua esposa Esther Bezerra. A portaria do Ministério das Relações Exteriores, Concedendo o passaporte diplomático ao religioso, Foi publicada nesta segunda-feira. Bom, você está vendo que agora é a real notícia, Mas você deve estar perguntando assim, Mas o que raio tem de fake news, tem de errado em tudo isso? Calma, muita hora nessa calma, Que eu vou explicar em rápidas palavras. Existe uma gigantesca diferença Entre conceder um passaporte diplomático E renovar um passaporte diplomático. A gigantesca diferença, olha, é muita mesmo. Algumas pessoas pegam uma notícia E postam ela de um jeito capricioso Com a intenção de distorcer a real notícia. E assim, sabe? Eles falam que quem cagueta eles faz fake news, Mas os camaradas gostam de fazer umas pataquadas bestas. Bom, agora vamos a uma outra notícia Que você vai entender perfeitamente o que está acontecendo. Onde prova que outros governos já tinham essa relação, ó, Bem antes do que Bolsonaro. Publicada hoje no portal do Ministério das Relações Exteriores, Que concede passaportes diplomáticos para Edir Macedo, Líder da Igreja Universal do Reino de Deus E dono da Rede Record, Para sua esposa, Estereonice Rangel Bezerra, Não chega a ser novidade. O bispo ganhou o benefício em 2006 Durante o governo de Lula E obteve renovação em 2011, Já durante a gestão de Dilma Rousseff. Bom, isso daí você consegue enxergar claramente Que existe uma treta entre a Globo E a Rede Record. Pura e simplesmente pelo fato de que A Globo apoia o Andrade E a Rede Record apoia quem? O Bolsonaro. Todo mundo sabe muito bem que o Andrade, Algum tempo atrás, Tomou o processo do Edir Macedo. Então com essa erva toda, Querendo se vingar, Eles colocaram essa fake news. Cabe ressaltar que líderes das fake news, Isso, a Globo e o Andrade, São sem nenhum questionamento. E todo mundo vê que Ele até impulsionou lá Umas fake news lá, Com dinheiro público, E agora tem que prestar contas sobre isso. É triste esta situação. Ah, e uma coisinha que eu ia me esquecendo, Eu não posso deixar isso de lado. Para mostrar assim para vocês Que existe assim uma relação De amor, sabe? Como que se diz? Um love hall assim Entre a Globo e o PT, Eu vou para vocês. Olha essa postagem antiga aí. Olha isso daí. Viu? E aí? Olha, você viu a data, né? Então, você não pode dizer Que é mentira minha, né? Agora, meu brother, Para encerrar, Eu prometo para você Que essa aqui vai ser bem curtinha. Eu vou falar em rápidas palavras. Hoje saiu um negocinho aí Que é inadmissível e intolerável. Embora esse canal aqui Não é voltado para a política E eu deixei o canal secundário Para esse tipo de conteúdo, Cabe ressaltar que Hoje eu preciso falar sobre isso daqui. Todo mundo viu aí O que aconteceu relacionado Ao ministro Dias Toffoli Lá de uma caguetagem Na Odebrecht Onde cita o nome dele. Pois bem, Todo mundo viu isso daí. Foi um escândalo. Muitas pessoas questionaram Se realmente Dias Toffoli Poderia ficar na presidência Aliás, sendo ministro do STF E tudo mais. E assim, Isso pegou mal demais. Por conta disso, Hoje uma outra pessoa Decidiu fazer uma coisinha. Sabe um camarada que já Esses dias aí Que eles passaram Que ele achava que era Deus? Então, Esse camarada aí Com todo respeito Ao digníssimo, né? Mas além de ele se achar Deus aí O que ele fez nesses dias Agora, Ele decidiu dar uma intimada Uma carterada. Porque assim, A ditadura Agora está começando A ditadura do STF Porque Alexandre de Moraes Mandou a revista Cruzoé e o site O antagonista Removerem o conteúdo Sobre este assunto Eles também deram Uma ordem judicial Que eles, além de remover o conteúdo Fossem depor sobre isso Os responsáveis Se a coisa continuar assim Em breve essa censura Vai chegar a um nível A um ponto Aonde você não vai poder Nem pensar Você vai ser questionado E até preso Se você pensar Diferente deles Eu te vejo Numa próxima Manifestação Na Paulista Tchau 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 Tchau